Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 10 de setembro. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 26 graus, céu com poucas nuvens e a umidade do ar está em 35%. A Receita Federal abriu as consultas ao quarto lote das restituições do Imposto de Renda de 2018. Este lote inclui também restituições residuais de 2008 a 2017. Ao todo serão pagos 3 bilhões e 300 milhões de reais para mais de 2 milhões de contribuintes. O crédito será feito no dia 17 de setembro. Para consulta aos lotes, acesse a página da Receita Federal. Na última sexta-feira, mais de 30 mil pessoas foram até a Esplanada dos Ministérios para acompanhar o desfile de 7 de setembro em Brasília. Uma oportunidade para homenagear a história do país e também de ver de pertinho alguns dos homens e mulheres que são responsáveis pela defesa do Brasil. Na escola a gente fala na aula de história, mas não é a mesma coisa que vir aqui, você assistir, ver todas as escolas. É muito legal, porque mostra o patriotismo entre todas as pessoas que moram aqui no Brasil. Para a Júlia, o desfile da independência é uma aula de cidadania. Para o Guilherme, é a hora de reconhecer o amor pelo Brasil. Se a gente tem patriotismo, a gente tem amor pelo país, gente. E assim, não vai fazer nenhum ato ruim no nosso país. Amor que fez o Gustavo acordar bem cedo para trazer a família até a Esplanada dos Ministérios em Brasília. Acordei às 5h30 da manhã para trazer meu filho pela primeira vez, porque ele gosta muito do exército, dos aviões, do pessoal da polícia. E é uma satisfação e orgulho trazer ele pela primeira vez. O verde e o amarelo deram o tom, como não podia deixar de ser. Nas mãos das crianças, nas roupas, nos rostos, por toda a Esplanada. No desfile de 7 de setembro em Brasília, o público participou e vibrou. E a cultura e tradição brasileiras foram ainda mais comemorados dessa vez. Nesse ano, o desfile de 7 de setembro aqui em Brasília teve uma novidade. Na contagem regressiva para os 200 anos da independência, que serão comemorados em 2022, personalidades de destaque da história do Brasil foram homenageadas. Heróis da pátria que lutaram pela liberdade e em favor da igualdade. Nomes como Dom Pedro, Zumbi dos Palmares, Santos Dumont, Tiradentes e Chiquinha Gonzaga foram representados no desfile das escolas. Aqui no desfile a gente vê algumas novidades que não apareceu no noticiário. Em cada momento do desfile, um sentimento. Escolas, infantaria, viaturas, aeronaves. A cavalaria chamou a atenção dos pequenos, que também vibraram com a pirâmide humana, com homens se equilibrando em cima de uma moto. Lugar de destaque para os pracinhas, que lutaram pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial. O patriotismo tem que fazer parte da vida cotidiana do brasileiro. Nós devemos prestigiar o 7 de setembro e os nossos militares que fazem o melhor para apresentar para nós o que eles têm de melhor. Olhos atentos para o céu. Um dos pontos altos do desfile para muita gente, a Esquadrilha da Fumaça colocou a bandeira do Brasil nos céus e encerrou o desfile dando o recado, num dia de comemorar o Brasil e sua história, na terra e no ar. Foi bonito. Hoje é o último dia para que as secretarias de educação de todo o país indiquem os livros didáticos que serão usados pelas turmas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Para indicar as publicações, os gestores devem acessar o site do Programa Nacional do Livro e Material Didático, que aparece aqui na sua tela. A obesidade já é considerada um problema de saúde pública mundial. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde quer padronizar o tratamento na rede pública. Será criado um protocolo que deverá ser seguido pelos médicos do SUS em todo o país. E a sociedade pode participar da construção desse documento. No início, Kélsia nem se preocupou. Foi deixando o assunto para depois. Primeiro eu trabalhava muito e eu não tinha tempo para me cuidar. E eu ficava o dia todo sem alimentar, me alimentava no final do dia. E deitava, né, para descansar. Aí eu comecei a engordar. Eu achava, não, eu vou emagrecer. Não, uma hora eu cuido, uma hora eu cuido. E já se passaram uns 13 anos e eu não consegui emagrecer. E não consigo. Já se faz 13 anos que eu estou obesa e não consigo emagrecer. Quando os problemas de saúde começaram a aparecer, o alarme soou. Ela percebeu que precisava de ajuda. Eu estou já com grau 2 de obesidade e pré-diabética. Kélsia está fazendo acompanhamento em um centro especializado na rede pública de saúde do Distrito Federal. O centro foi criado há um ano e tem 200 pacientes obesos em tratamento. Para essas pessoas nós oferecemos um atendimento em grupo, multiprofissional, na presença do nutricionista, do psicólogo, além do médico e outros profissionais, como o fisioterapeuta e outros que vão se agregando para trazer uma contribuição para essa equipe, esses trabalhos em grupos. Após um período em grupo, esses pacientes são assistidos individualmente durante dois anos. Com que objetivo? No objetivo de se alcançar uma correção dos fatores que levaram à obesidade e que eles alcancem uma perda de peso razoável e sustentável. Agora, para uniformizar o tratamento oferecido na rede pública de todo o país a quem tem sobrepeso ou está obeso, o Ministério da Saúde vai criar um protocolo clínico com diretrizes sobre como tratar a doença. Para isso, está colhendo sugestões da sociedade. Até o dia 11 de setembro, a população e os profissionais de saúde podem participar da enquete publicada na página do Ministério da Saúde na internet. Quando estiver pronto, o protocolo vai reunir as recomendações para o atendimento de pessoas com sobrepeso e obesidade no Sistema Único de Saúde. A partir desses subsídios, avalia quais são os melhores diretrizes e protocolos clínicos e terapêuticos para a obesidade, quais seriam as melhores condutas para orientar os profissionais e avalia qual é a custo-efetividade das medidas propostas para incorporação no Sistema Único de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade e o sobrepeso quase triplicaram desde 1975. Em 2016, quase 2 bilhões de adultos em todo o mundo estavam com excesso de peso. Aqui no Brasil, de acordo com a pesquisa Vigitel feita pelo Ministério da Saúde, em 2017, quase 20% dos brasileiros estavam obesos e mais da metade da população das capitais brasileiras estava com excesso de peso. A obesidade pode levar a problemas como hipertensão, diabetes e câncer. Por isso, quanto mais cedo o sobrepeso for detectado, mais qualidade de vida poderá ter o paciente. É preciso uma avaliação médica e uma avaliação nutricional. E isso é oferecido nas unidades básicas de saúde. Então, se você é um usuário e que está observando suas crianças, ah, será que o meu filho é obeso? Será que o meu filho já está acima do peso? Dirija-se até a unidade básica de saúde, converse com a equipe de família e que é o profissional que vai identificar se há já algum grau de sobrepeso e obesidade ou se é só uma característica familiar. Kelsey agora espera ter força para ir até o fim na luta contra a obesidade. Aí, o que ele sabe? Que é a cura de você, que vai salvar a sua vida e sua alimentação. Uma alimentação saudável, uma alimentação rica em fibras, naturais e uma vida saudável, uma atividade física. Para participar, basta acessar o endereço do DataSus Saúde, que aparece na sua tela, e acessar o link FormeSus. Lembrando que é possível enviar as contribuições até amanhã, 11 de setembro. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você, uma boa semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho